Oh, essa lua que brilha no céu Por ser testemunha de um beijo teu Os teus olhos disseram que a voz escondeu Despertar de um amor que adormeceu O sonho meu que a alma guardou Que a noite escondeu Flores do sabor, momentos de amor que me deu Sonho meu que a alma guardou Que a noite escondeu Flores do sabor, momentos de amor que me deu Flores do sabor, momentos de amor que me deu E ao ver que é um sonho Que eu não quero acordar Na ilusão de o teu sim E escondeu Sonho meu que a alma guardou Que a noite escondeu Flores do sabor, momentos de amor que me deu Sonho meu que a alma guardou Que a noite escondeu Flores do sabor, momentos de amor que me deu Flores do sabor, momentos de amor que me deu Flores do sabor, momentos de amor que me deu Flores do sabor, momentos de amor que me deu Flores do sabor, momentos de amor que me deu Flores do sabor, momentos de amor que me deu Flores do sabor, momentos de amor que me deu Flores do sabor, momentos de amor que me deu Flores do sabor, momentos de amor que me deu Flores do sabor, momentos de amor que me deu Flores do sabor, momentos de amor que me deu Flores do sabor, momentos de amor que me deu